Desculpa. É bem rentinho. Eu sei que ocuparia mais espaço. Só que ele poderia parecer que ele deixasse assim, não é, por exemplo, se ele deixasse a silenção do trabalho, se alguém está perto, eu também, eu também. Isso é um espetáculo também na rua, não é, fica tudo a olhar para isto, não é? Isso também. Eu já disse que eu ia fazer muito tempo, já deve ter aparecido. Uau, que maravilha! É, agora eu saí, aí fecha sozinha, não é? Agora vamos fazer o contrário. É quase, é um bocadinho mais do que a porta em cima, o espaço. É. Só um bocadinho mais. É, 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 exatamente. Eu já os conheço. Eles já me enviaram um vídeo de... Acho que foi um vídeo, é assim mesmo. É? É? Ok. É. 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 É.